O resto da minha vida foi só sem carteira assinada, faxina, em hospitais, pescando. Depois que o polo se concentrou aqui, né, Goiânia, a cidade do Moro, melhorou muito. Sendo trabalhado no comércio era bem desgastante, era um sonho, né, que todo mundo queria trabalhar aqui. Antes de eu trabalhar aqui, eu trabalhava em empresa de manutenção, construção, limpa no mar, fazendo vídeo. Nunca na vida eu ia imaginar que ia trabalhar numa empresa fazendo carro, né. No dia que eu recebi a ligação pra entrar aqui, eu fiquei muito emocionado, né. Quando eu vi minha carteira assinada, foi uma emoção muito grande. Sabia que minha vida ia mudar. Tenho sonho melhor do que estar aqui, ter a oportunidade de ter duas filas minas, trabalhando aqui, meu gênero. Pra mim foi tudo muito novo, comecei como auxiliar, pra depois passar pra líder. Realizei um dos meus maiores sonhos, foi minha casa própria. O futuro dos sonhos de Carlos, de José, de Maria, de Fátima, de Wiliane, vai ser votado hoje na Câmara dos Deputados. Tá sendo decidida a prorrogação ou não dos incentivos do setor automotivo para o Nordeste brasileiro. E nós defendemos essa prorrogação, porque entendemos que o povo do Nordeste tem direito a trabalhar, tem direito a poder construir carro, a poder construir a sua casa, o seu sonho. Fazer feito Juliana, por exemplo, que trabalhou aqui na fábrica da Jeep e hoje é diretora mundial do Grupo Estelantes. Esse sonho de tanta gente que foi lá atrás, o sonho de Lula, o sonho de Eduardo Campos, precisa continuar vivo. E isso não só pelo povo do Nordeste, mas pelo cumprimento da nossa Constituição, que diz no artigo 3º que nós devemos lutar para combater desigualdades regionais. Então, se o governador de São Paulo quer tanto acabar com o incentivo para o setor automotivo, ele poderia acabar com o incentivo alto, que é o incentivo do governo de São Paulo, que tem muito recurso e abre mão do seu ICMS para incentivar as montadoras de São Paulo. E não mexer com o trabalho, com a oportunidade do povo nordestino, os sonhos do povo nordestino. Eles que tantas vezes reclamam que o Nordeste tem muito Bolsa Família. E quando a gente tem a oportunidade de ver um nordestino trabalhando aqui em Pernambuco, ou na Bahia, ou o povo da Paraíba trabalhando, montando carro, a gente vê essa oportunidade ser tirada por um desrespeito com a região nordeste. Então, a gente defende a prorrogação dos incentivos para que o povo nordestino possa trabalhar e possa continuar sonhando e construindo um país melhor. Então, vamos lá.